Ação Voluntária Transformação Trenis está na quinta edição. Eles planejam fazer uma atuação voluntária em uma organização social. A gente se reuniu aí por quase dois meses, uma vez por semana. Foi um processo bastante interessante, onde a gente pôde coordenar uma equipe, discutir ideias, entender o que era melhor para a instituição. Ação Voluntária Transformação Trenis Nós fomos divididos desde o início em três frentes. Tem uma frente que cuidou da captação de recursos, da qual eu fiz parte. Uma outra frente que cuidou da parte das oficinas, com diversas atividades educativas, de leitura, atividades mais culturais, artísticas. E uma outra frente que cuidou da parte de infraestrutura. De uma primeira visita para entender como funcionava a instituição, ver o que eles precisavam. Até pensar o que a gente queria fazer nesse dia, montar a agenda, encaixar tudo o que a gente queria, o que a gente sempre queria fazer mais. E ir atrás de doação. Nós trabalhamos com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses no contra-horário da escola. Com música, com teatro, reforço escolar. Desde quando nós chegamos, nós somos muito bem recebidos. Então, desde a porta, eu já senti que era um lugar diferenciado. A gente foi recebido logo cheio, com bastante sorriso, com bastante alegria. E nós entramos, a criançada estava ali fazendo o café da manhã. Nós nos preparamos para poder fazer o dia de hoje realmente uma transformação. A gente não queria simplesmente vir para a ONG e deixar algo pontual. E hoje virou o Ponte de Rinho. A gente tem que lidar muito com o improviso. Nem tudo ia ser exatamente como a gente planejou. Então, a gente tinha alguns planos Bs, a gente tinha uma série de coisas. Então, acho que é muito legal você ver a retribuição da criança. Ela sorrindo, ou ela gostando, ela empolgada em ver um vídeo. É bom em todas as áreas, desde a questão de trabalho em equipe. Mas isso é bom porque você divide, você comunica, você se expressa. E todo mundo fazendo a sua parte e dá certo. Uma das adolescentes falou para mim, Ah, valeu a pena acordar sábado às sete da manhã. Isso foi muito legal. E você fala, poxa, eu me esforcei, me comprometi. E a gente, como um grupo, trabalhou para dar certo. E acho que a gente conseguiu trazer um resultado legal. Espero que eles tenham gostado do que a gente pôde fazer aqui hoje. A gente quer que eles desenvolvam capacidade de planejamento, comunicação, negociação. E com uma ação como essa, a gente consegue fazer isso e também criar uma consciência social nos nossos treininhos.